Pararara! Voltamos! Estamos de volta com o show do esporte! Vamos nessa! Pararara! 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 Falta mais tempo com a manada! Fulgão! Gol! É do espanhol! Que volta a brincar na frente! Pararara! Pararara! E aí, parou! Cartão amarelo para o Renato Gaúcho. E pegou o vermelho. Renato Gaúcho recebe cartão vermelho. Renato Gaúcho! O vermelho para o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho! Renato Gaúcho! Renato Gaúcho! Renato Gaúcho recebeu cartão vermelho. Fez a falta, ele sofreu a falta, ele agrediu. Renato Gaúcho! Ele empurrou o jogador e tomou o cartão vermelho. Renato Gaúcho! Power! Aplausos 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 Vamos, Pedro! É leve! É leve! É leve! Falta o Alavési contra o Espanhol. O Espanhol vencemos 2x1. Vai ter prorrogação, vai ter tempo extra. Com esse resultado, olha o perigo! Ah, me recuperei aqui, gente! Olha o perigo! Falta! Caraca, gente! Boa dia, hein! Caraca! E o goleirão pegou. O Renato só tomou o amarelo. O Renato não... O Renato... É leve! É leve! É leve! É leve! É leve! E Pedro! Olha o gol! É gol! É gol É gol 2x2 2x2 Agora Vejo com um a menos O Alaveste vai Conseguindo passar Pelo espanhol O empate com o Alaveste Renato Caúcho Tomou cartão amarelo Não foi expulso com o Renato Caúcho Ele não foi expulso Ele tomou amarelo O filhão é que acabou tomando vermelho O Renato O Renato Escapou O Renato Escapou Esse é o Renatão Com a número 4 Grande Renatão Renatão é o capitão do time Ele não foi expulso com ele Olha���es O Renata doco Ele não foi expulso Ele não foi expulso Ele não foi expulso Ele não foi inserda É! Ele não foi expulso Não mat intel signal Ele não foi expulso Ele não foi expulso Foi no perigo, cabeçou a gol É Dos panhols de cabeça Deixaram o contor a subir Ele não quis saber, agora Renato vai para o goleiro está caído Renato Renato Portalupe continua no jogo Renato Portalupe Agora vai recomeçar, o goleiro do espanhol está de pé Vai ter tempo extra, está 3x2 Renato Portalupe Vai Renato Portalupe Renato Portalupe, aí ele erra Renato Portalupe Parou tudo Parou tudo Parou 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 Um é o Renato do Carioca e o outro é o Renato Gaúcho. Um é o Renato do Espanhol e o outro é o Renato do Renato do Portalupe. Renato Ferreira contra Renato do Portalupe. Aí acabou. Vai ter tempo extra, hein? Vai ter tempo extra, hein? Vamos pro break. Vamos tomar um suco de maracujá pras coisas que querem tranquilas, né? A gente toma um suco de maracujá, né? E daqui a pouco voltamos, aí o bicho vai pegar.